Agora nós vamos tratar de um assunto que é uma dificuldade para os tímidos. Falar em público. É, pra muita gente é uma tarefa difícil, não? Complicado. Mas é um desafio inevitável da vida profissional. Até porque em algum momento todo mundo vai precisar defender uma ideia, apresentar um projeto e vender o seu peixe. É ou não é verdade? E aí a gente pergunta, o que fazer, Zeca, pra não tropeçar nas palavras e mostrar uma certa segurança, né? Até porque isso é muito importante. E eu acho que tá na hora de Max Gellinger acompanhar a turma que batalha pelo primeiro emprego. Vamos ver. Vai começar o teste mais importante da vida do engenheiro ambiental Fábio. Ele esteve em Santa Catarina para inspecionar as obras da usina hidroelétrica de Foz do Chapecó. Agora, Fábio vai fazer uma apresentação sobre a viagem para todos os chefões da área de meio ambiente da construtora. Uma coisa é você falar de texto técnico pra pessoas que não entendem. Outra coisa é você falar de texto técnico pra pessoas que entendem muito. O jovem sabe que o momento de provar o seu valor é esse. Ele vai apresentar um pouco pra nós do trabalho que ele desenvolveu lá. E eu gostaria que a gente tivesse um pouco de atenção e fizesse os questionamentos que forem necessários. respire fundo Fábio e prepare-se para as críticas. É fundamental que as pessoas sejam reconhecidas e que você entenda que isto é um time. O que o engenheiro vive é apenas uma experiência voluntária. Mas a oportunidade pode abrir as portas para o primeiro emprego. São dez e meia da manhã e a técnica em química Maíla já está almoçando. Não, só nesse horário não dá tempo, porque eu pego o trem em Nova Iguaçu, onze e quarenta. Assim como Fábio, Diego e Gabriela, Maíla é uma recém-formada à procura de trabalho. Para conhecer na prática os desafios do mercado, os quatro aceitaram passar três semanas em empresas. Vamos começar por isso daqui, ó. Vamos, vamos começar. Um laboratório em Benfica, zona norte do Rio, acolheu a nossa técnica. Como parte da proposta, na segunda semana de experiência, Maíla foi transferida do setor de microbiologia para o de ensaios. O departamento cuida do controle de qualidade das amostras produzidas. Tem vários equipamentos, diferente de microbiologia, que era uma coisa um pouco mais manual. A máquina fez tudo. A produção é grande, o serviço é muito grande. Maíla está dando conta. Desenvolveu tudo certinho, correto, não teve nenhuma falha. O que ela não abre mão é de sair às cinco da tarde em ponto. Se ela ficar, ela tem que trabalhar até oito horas da noite. Olha a hora, olha a hora. Maíla fica ansiosa porque do laboratório até a casa dela são 35 quilômetros e mais de duas horas de trem e ônibus. Eu queria concordar com você. Eu acho que hora de ir embora, hora de ir embora. Mas tem chefe que gosta. Que o sujeito não vai embora. Você fala, olha, estou aqui, hein? Eu detesto isso. Agora, aconteceu uma emergência. Claro. Claro que eu fico. Não tem problema nenhum em ficar. Acontece uma emergência todo dia. Algo está errado. Gabi, como está aí? Terminando. Terminando? Me mostra o que você fez até agora. Em determinadas carreiras, porém, é melhor esquecer a rotina. A publicitária Gabriela está trabalhando numa campanha de cordialidade no trânsito. Gabi tinha um compromisso, mas em cima da hora, a chefe pediu para ver o projeto. Eu estava com a bolsa assim saindo e a Paula, Gabi, cinco minutinhos? Escuta, você não tem que ir embora, não? Ah, eu tinha, mas eu espero um pouco. Ela perdeu o compromisso, mas ganhou pontos com a chefe. Eu tive uma impressão, uma primeira impressão muito boa dela. Desde o começo, pareceu já que ela era um pouco de casa. Ela espeta e parece que ela está afim. Nada de problema com a altura, eu estou super tranquila. O engenheiro Fábio visita as obras da hidroelétrica de Chapecó, em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul. É um empreendimento com capacidade para gerar 25% da energia do Estado. A missão de Fábio, checar se todas as exigências ambientais estão sendo cumpridas. Agora eu estou passando da teoria para a prática. O foco é absorver o máximo possível. Ao contrário do que aconteceu domingo passado, desta vez Fábio anota tudo, faz perguntas. Vocês fazem alguma verificação para ver se essa madeira está contaminada? Isso aqui é um dico de contenção, né? O entusiasmo e a segurança dele impressionam chefes e colegas. O primeiro que espera do engenheiro que está chegando na obra é que o olho dele brilhe. Se sinta desafiado, encantado com o que ele está vendo. O Fábio demonstra algo muito bom. Ele é muito positivo e muito interessado. Ele se relaciona muito bem com todas as pessoas. Ele consegue absorver o que você passa, a tarefa, e ir além. Nem parece que ele é um novato. A impressão que eu tive do Fábio é que ele nasceu para ser engenheiro ambiental. Eu aprendi muito mais coisas do que nos últimos anos de faculdade, com certeza. Fábio está com moral e começa a se empolgar. Esse é o estagiário. Pode pegar um café para lá tudo? Estagiário para ir buscar o café, para ir buscar a água. Essa é a função do estagiário, né? As brincadeiras com o estagiário são frequentes. Botei figura também, porque às vezes você consegue ler, estagiário geralmente tem dificuldade. Levo numa boa essa questão. A gente sabe que é brincadeira, tal, tudo. Mas eu, quando eu comecei, não tomei tanto essa liberdade que nem ele tomou logo na primeira semana. Você sabe que uma das coisas mais difíceis para mim, e que eu levei anos para aprender, foi saber qual era o momento de ser sério e o momento de ser engraçado. Porque eu gostava de fazer piada, eu gostava de ser irônico, né? Mas às vezes a pessoa não tinha achado graça nenhuma. Acaba incomodado. Às vezes a pessoa era chefe. Eu sugiro que você preste atenção nisso. Quer dizer, às vezes a gente acaba ganhando rota, o cara brinca demais. Não é isso que nós queremos. Fábio pede a ajuda de Valesca, a chefe imediata dele, para montar a apresentação sobre a viagem. Ele marcou a sala de reunião, convocou, foi uma iniciativa dele. A proatividade dele é fantástica. Solicitar opinião é uma forma de conquistar simpatia e saber em quem confiar. Dedique um minuto para perguntar a cada um dos seus colegas alguma coisa que você já sabe. As respostas que você ouvirá irão mostrar para quem, no futuro, você poderá perguntar as coisas que você não sabe. Mas Fábio ainda vai dar uma grande mancada com Valesca. Aguarde. Bom dia a todos. Vem aqui para apresentar essa pesquisa de avaliação de qualidade de serviços prestados. Chega a hora que nossos personagens mais temiam. O administrador Diego mostra aos gerentes do trenzinho do Corcovado os resultados da pesquisa sobre a satisfação do turista. Eu sou muito, muito tímido. Encarar a apresentação é um tremendo passo. Então isso mostra que o trabalho está sendo bem feito, que o turista está gostando. Diego não se sai mal. Ele consegue projetar a voz, mas alguns detalhes precisam ser corrigidos. Primeiro, postura. Braços cruzados, nem pensar. O resultado obtido através das porcentagens dos tópicos desenvolvidos. Segundo, velocidade da fala. Parece que o Diego vai pagar multa por excesso de velocidade. Fala muito rápido. Para melhorar a dicção, um exercício simples. Ler um texto todos os dias, com o dedo ou um lápis na boca. E procura pronunciar as palavras da forma mais correta possível. Diego também revela um cacoete de linguagem. Tudo é muito importante. Eu acho que isso é muito importante. Então é muito importante essa... Cacoete de linguagem é algo, quando a gente faz uma apresentação, que fica muito cansativo para o ouvido. Então alguns são muito comuns, como... Tá. Como é que você resolve isso? Isso é da maneira mais simples possível. Você tem um gravador em casa, você tem uma câmara em casa, você grava com o seu celular. Converse com a câmara, faça uma apresentação para a câmara, para você mesmo. E aí você se vê falando e você começa a descobrir, por que eu repito tanto isso? Aqui é a proposta do trabalho, não sei se vocês já olharam. A publicitária Gabriela expõe o projeto da campanha de trânsito para a equipe de criação. Eu fico muito nervosa para falar. Então no começo eu dei uns tranquinhos, assim, estava meio perdido, olhava para a paula. No caso dela, o que chama a atenção é a voz infantil. E isso pode não passar uma credibilidade como ela precisaria. Dá para melhorar com um exercício básico. Com isso ela vai melhorando a ressonância. Gabriela também não se preocupa com gírias e palavrões. Inverte a sensação. Quem realmente é o babaca dessa história? Como se fosse um espelho, assim, sabe? Eu estou vendo que eu estou fazendo... Antes de falar, ouça. Cada empresa tem uma linguagem própria. Em algumas, gírias e palavrões são usados sem restrições. Em outras, não são tolerados. Numa instituição financeira, se você fizer isso, você dura 30 segundos. E Fábio, um engenheiro, se mostra tranquilo e atencioso com a plateia. Se ele é um resíduo inerte ou ele é um resíduo perigoso, o tratamento é diferente. O Fábio tem uma voz forte, tem um bom timbre e uma boa sonoridade. Passa a ideia de sensatez, passa a ideia de equilíbrio, de ponderação. A mão no bolso é que se deve evitar. O objetivo final foi alcançado. E é isso. No fim, os três são elogiados. Eu acho que você teve uma coisa que para nós é importante, capacidade de síntese. Eu fiquei muito feliz quando o diretor daqui disse que ia levar todos os meus dados para a próxima reunião de trimestre. Então, eu já me senti parte daqui. Um curso para aprender a se expressar melhor pode ser um diferencial no currículo. Para mim, esse curso equivale a inglês. Quando tudo parecia perfeito, Fábio pisa na bola. Ele se esquece de agradecer a chefe que o ajudou a preparar a apresentação. Valesca ficou chateada. Ele falou de algumas pessoas, mas não falou de um todo. Eu fiquei, assim, um pouquinho decepcionada por ele ter mudado a postura dele. Fábio leva uma chamada na frente de todo mundo. Ninguém faz gol sozinho. É fundamental que as pessoas sejam reconhecidas e que você entenda que isto é um time. Uma tremenda saia justa. E agora, Fábio? Como termina a experiência dele e também de Maíla, Diego e Gabriela nas empresas? Domingo que vem, as emoções finais de Meu Primeiro Emprego.